Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Tuga Davis e hoje estamos aqui para um giveaway especial, vocês estão a ver este vídeo é porque nós finalmente chegamos então aos 800 subs e como já estava prometido e porque vocês são os maiores, vamos oferecer mais uma chave de Eurotrack Simulator 2, chave Steam, ok? Ou seja, tenho que ter a certeza, se vocês querem concorrer, tenho a certeza que têm conta na Steam e que têm acesso à vossa conta da Steam, correto? Nós já fizemos um giveaway quando foi na altura dos 700 subs, vamos fazer o giveaway agora nos 800 subscritores do canal e vamos fazer o giveaway nos 900 subscritores do canal e quando chegarmos aos 1000 subscritores, quando chegarmos finalmente à meta dos 4 dígitos de subscritores no canal, vamos ter um giveaway especial, não uma chave de Eurotrack Simulator, mas um bundle completo do Eurotrack Simulator. O que é que vocês têm que fazer para participar, tal como no último vídeo, é muito simples, basta ir aí à secção dos comentários e porem aí eu quero o Eurotrack Simulator, é claro que mais uma vez eu peço-vos, eu prefiro que vocês pura simplesmente comentem um vídeo, não a dizer que querem o jogo, mas com o vosso feedback, a dizerem o que é que eu posso melhorar no canal, o que é que está mal, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso, alguma série que vocês recomendem ou que queiram ver no canal e por aí adiante. Tirando isso pessoal, isto foi Tuga Davis com o giveaway dos 800 subs, bisinhos e abraços e até à próxima.